Hoje eu vou trabalhar o dia inteiro como garim Bora começar o meu dia Subir no caminhão já é difícil Porque ele é muito alto Muitas pessoas tem dúvida de como é um caminhão de lixo por dentro Esse daqui é o freio de mão Esse daqui é uma alavanca pra subidas mais íngremes Esse é o botão de prensa Esse é o acelerador da prensa E esse é o piloto automático E essa é a máquina de bater ponto Já conhecemos a parte interna, agora vamos pro trabalho Vamos lá! Tô mandando muito bem Foi um dia muito intenso de trabalho Foram 16 quilômetros a dar Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal pra você ver